Você acompanhou aqui na Bande informações sobre os baixos estoques de imunizantes nos centros de saúde de Campinas, o que pode comprometer a campanha de multivacinação. A Prefeitura aguarda a resposta do Ministério da Saúde. Hoje a nossa reportagem foi conferir como está a situação nas unidades básicas e também conversou com a população. Se tem uma coisa que a Márcia acompanha de perto é a caderneta de vacinação do Guilherme. O garotão está com um ano e três meses e foi imunizado com cinco vacinas. Uma delas, a da poliomielite, uma das principais da campanha de multivacinação. Todas as vezes, dentro de quando ele nasceu, todas as vacinas que eu vim aqui sempre teve, nenhuma teve em falta. Então eu fico muito feliz que toda vez que eu vim aqui eles me recebem muito bem e está tudo em ordem. E o foco da campanha é justamente chamar a atenção dos pais para que compareçam aos centros de saúde para atualizar as vacinas das crianças entre um ano e quatro anos e onze meses. O problema é que algumas vacinas não estão disponíveis na quantidade necessária. De acordo com a Prefeitura, há pelo menos dois meses a cidade tem recebido 50% menos de doses da vacina contra o rotavírus, por exemplo. E durante a campanha, a demanda é maior. Há dois meses não recebemos o estoque integral em relação à vacina contra o rotavírus. E agora com a busca pela campanha, a gente tem incentivado realmente que as pessoas, as crianças, os adolescentes procurem. E é uma vacina que a gente não está conseguindo oferecer integralmente para a população. Aqui nesse centro de saúde, no início da semana, tinham só quatro doses da rotavírus. Foi preciso fazer um remanejamento entre as outras unidades para não faltar. E a mesma situação tem sido enfrentada por outras cidades da região, que têm recebido uma quantidade de imunizantes abaixo do ideal. Para tentar mudar esse cenário, o prefeito Dário Saad, enquanto vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos para a Área da Saúde, enviou um ofício ao governo federal. No documento, há o pedido de uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tentar resolver o problema. A ideia é que ele faça uma conversa, a solicitação de uma reunião com o ministro da Saúde, para ter essa justificativa e um planejamento das ações. Não é uma realidade só em Campinas, todos os municípios vêm enfrentando essa dificuldade de abastecimento em relação a essa vacina. E a ideia é que a gente consiga se planejar de uma maneira mais adequada. Obrigado. Obrigado.